Momentos na vida que a gente tem a vontade de se coçar um pouco, né, porque trabalhar só no limite da coisa é chato. Eu resolvi trocar o meu window manager, o meu gerenciador de janelas, que é o i3wm, há basicamente quase 6 anos, por um outro tipo, e um cara bem mais minimalista. Eu tô falando do Rate Poison. Rate Poison, ele funciona basicamente como o GNU Screen, né, só que, claro, ele trabalha em modo gráfico e ele não tem dependências externas aí. Então, ou seja, se você tiver o X ou o X ou o Shorty rodando, executando, ele vai conseguir executar sem problema algum, tá? Então, pra quem trabalha com Slackware, você vai no Slack Builds e não tem nenhuma dependência. É só chegar, baixar, ele faz a compilação bonitinho e você já tem o Rate Poison em execução. Olha que legal, o Rate Poison, ele já vem com esse X aqui, tá? Ele tá indicando que não existe ali o mouse, tá? O mouse, por quê? O mouse funciona aqui, mas pra focar numa janela de uma pra outra, eu já não consigo fazer esse foco, tá? Ele não tem esse foco automático. É tudo na base do manual e via teclado, tá bom? Por isso que o Rate Poison, né? Veneno de rato. Olha só, vamos começar pelo básico dele aqui. Ele funciona, então, com teclas mestres, né, como é o caso do GNU Screen. E aqui, nesse caso, ele funciona com a tecla Messe padrão, Ctrl T, então, Ctrl mais T, tá? Vamos lá, fazer o teste aqui, ó. Ctrl T, o que ele vai dar? Ele vai dar um bloquinho aqui pra mim. Vocês estão vendo esse bloco? Esse bloco tá indicando que ele tá em modo comando. Ele tá esperando ali você dar uma outra tecla, né, executar uma outra tecla, pressionar uma outra tecla, na verdade, pra ele dar aquela funcionalidade que você pediu, tá? Vamos começar pelo básico, que é o C aqui, tá? O C, ele vai abrir um novo terminal. No nosso caso, um X-Term, tá? Ele abriu um X-Term aqui da vida. E o terminal, você percebe que ele tá em fullscreenzaço aqui, né? Ele tá totalmente fullscreen, sem borda alguma, tá? Então, essa é a vantagem do Rate Poison, que o padrão dele é já trabalhar com fullscreen, tá? Não vai ter borda nenhuma, vai tá ocupando toda a área do seu monitor, o que é muito interessante, tá bom? Ok, então, telinha fullscreen. Se eu decidir dar um resize aqui, galera, tá? Por exemplo, eu quero abrir agora no modo split vertical. Como que eu faço? Tecla Mestre, então Ctrl T, S maiúsculo, tá? Ele vai abrir, então, um outro split aqui pra mim. Eu vou executar o Htop aqui, ó. E perceba que ele tá no modo foco, né? Nessa tela primeira aqui, na primeira tela que eu tava trabalhando, tá? Ele não abriu nesse outro lado. Perceba que esse outro lado tá vazio. Então, ele tem dois frames. Pra mim, alterar entre os frames é tecla Mestre, ou direcional do teclado, ou Tab, tá? Então, tecla Mestre, Tab. Tecla Mestre, Tab. Tem que ir fazendo isso aqui. Então, tem dois containers aqui, né? Dois frames, ó. Ou direcional do teclado, que eu acho melhor. Perceba que quando muda o frame, ele vai ter a mensagem ali pra mim. Tá vendo? A Current Frame. Então, eu tô focado agora nessa tela. Se eu quiser abrir um outro aplicativo aqui, então, tecla Mestre. E eu posso dar uma exclamação, ó. Exclamação. Beleza? Ele abriu esse modo aqui, que eu posso digitar um aplicativo que eu queira abrir. Então, por exemplo, Firefox, ó. Ele vai abrir o Firefox pra mim. Então, eu tô no modo de duas telas. O Firefox aqui eu consigo trabalhar normalmente, tá? Com o mouse e tal, ó. Ele vai conseguir funcionar. O mouse exatamente não funciona no Red Poison, né? Quando ele tá seco, tá? Então, se eu quiser focar nesse terminal aqui, ó. Eu tenho que dar tecla Mestre. Direcionar o teclado aqui pro Current Frame, ó. Agora eu consigo trabalhar. Se eu quiser voltar pro Firefox, tecla Mestre. Direita, né? Ó. Funcionou. E eu vou conseguir trabalhar dessa forma aqui. Se eu quiser dar um split, é, na... Opa. Um split na horizontal aqui na Firefox. Então, basicamente, eu vou dar aqui tecla Mestre, S minúsculo, tá? Então, eu já tenho o Firefox nesse container, nesse frame aqui em cima. Embaixo aqui, ó. Ele tá vazio. Vocês tão vendo, ó. Então, eu vou ter que dar um... Ter que focar nesse frame vazio. Tecla Mestre. E pra baixo, ó. Deu aparecer o Current Frame. Aqui, eu posso agora abrir um novo terminal. Tá vendo, ó. Ele abriu. Então, eu já tenho três aqui. Se eu quiser jogar o Firefox como principal aqui, eu vou ter que ir até o Firefox, tá? No frame do Firefox. E eu posso pressionar a tecla Mestre já. Direcionar o teclado pressionando, ó. E ele vai ir pra onde eu quero, tá? Se eu quiser ir pra baixo. Posso ir jogando dessa maneira aqui, ó. Tá vendo, ó. Beleza, agora eu quero o Mock. Vamos lá, ó. Vamos jogar pra tela principal, tá? Beleza, vamos voltar pra cá. Vamos dar um Btop aqui. Eu quero agora o Btop lá naquela área. Aqui ele tá dizendo que é 80 de Widget. Ok. Eu vou, então, dar um Resize aqui. Tecla Mestre, R minúsculo. Só ir puxando pra cá, ó. Agora, o meu amiguinho foi, tá? Aqui. Abriu o Mock de volta, tá? Small, né? Ele não vai funcionar. Porque o tamanho da fonte tá muito grande ali. Então vai ficar ruim, né? E assim eu vou trabalhando, tá, galera? Uma outra coisa que, por padrão, já não vem. Ele trabalha somente com uma Workspace. Então eu tenho dois monitores. Eu tenho dois Workspace, né? Área de trabalhos ambientados ali, tá? Se eu quiser trabalhar com mais Workspace, ele tem um cara aqui chamado RPWS. Que significa Rate Poison Workspace. Então eu faço uma chamada num arquivo de configuração. Como é o caso do .RatePoisonRC. Presente no meu home. E aqui, ó. Eu posso fazer uma chamada dele. Cadê? Tá, vai pra cima. Cadê? 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 Aqui, ó. Eu faço uma chamada dele, ó. Executando. Então é um arquivo de configuração bem simples. Executando o RPWS. Iniciando com seis Workspace, tá? Então ele vai trabalhar com seis. Então aqui no meu caso, pra alterar, eu tô no Workspace 1. Pra alterar, Alt F2, F3, F4, F5, F6. Ó, tá vendo? Então eu tô no... Posso trabalhar com vários Workspace. Eu fiz chamado de seis. Mas se eu quisesse trabalhar com mais, eu poderia trabalhar com mais, tá? Uma outra coisa também é que cada monitor aqui tem seu próprio Workspace. Então, no monitor principal aqui, vai de 1 a 6. No outro monitor, de 1 a 6. Não é como o i3, por exemplo, que no monitor eu quero de 1 a 4 e no outro de 5 a 9, tá? Aqui não. Aqui é de 1 a 6. No outro monitor, 1 a 6. Se eu tivesse mais um, de 1 a 6. Tá bom? Então, a maneira que se trabalha aqui o Rate Poison é bem legal, tá? Ele tem algumas desvantagens que eu tô vendo, claro, como tudo na vida. Por exemplo, se eu quiser, ó, perceba que eu tô agora, eu tô no Current Frame aqui nesse terminal, tá? Se eu quiser dar um Full Screen nesse terminal, eu vou usar o conjunto de teclas Mestre, né? Então, Ctrl T e o Q maiúsculo, ó, ele vai ficar totalmente Full Screen, tá? Se eu quiser voltar naquele modo Split que tava, tava o Mock, o Btop aqui, o Firefox aqui, não vai ter como. Pelo menos, eu não achei uma maneira. Se você saber, e você que manja o Rate Poison saber, bota aí no comentário, tá? Aqui eu já não sei. Mas, eu posso trabalhar com outros aqui usando Ctrl Z, ó. Ctrl Z não, perdão. Tecla Mestre, Tecla Mestre, ó. Consegui ir trabalhando dessa forma aqui, tá? Deixa eu sair daqui. Então, ele vai estar ambientado assim, tá? Então, eu não consegui achar uma forma de voltar, é, aqueles, o, o modo que eu fiz lá, né? Então, tinha três, né? Firefox, Mock e o Btop ali funcionando. Não consigo, eu acho que, voltar, pelo menos pelo que eu li, a gente não consegue voltar, tá? Aí, eu acho que é mais viável usar num outro workspace e fazer a chamada. Eu acho que eu falei do aplicativo, né? Se eu quiser abrir um aplicativo, tecla Mestre, exclamação, ele vai abrir essa tela aqui. Posso digitar o aplicativo que eu desejar. Vou dizer pro Telegram, ó. Ele vai abrir o meu Telegramzinho ali. Tá abriu, mas eu vou fechar. É, então, horizontal, a gente sabe que é, é, horizontal é S minúsculo, vertical é S maiúsculo. Se eu quiser ver as janelas ativas, então, tecla Mestre, F maiúsculo, ó. Ele vai mostrar qual a janela está em atividade, ele mostrou, no caso, o Current Frame ali. Se eu quiser ver todas as janelas abertas, tecla Mestre e o W, tá? Ele vai mostrar pra mim todas as janelas abertas. Eu posso ir alterando, se eu tivesse mais uma janela, entre tecla Mestre e o número da aplicação, tá? Por exemplo, um aqui, ó. Ele passou aqui pra mim, pra esse lado, tá? Então, eu tô focado nessa tela aqui que vocês não estão conseguindo ver, infelizmente. Mas se eu quiser agora voltar, eu volto lá pro número 3. Opa, o número 3 aqui. E ele vai focar agora nesse terminal, ó. Nessa tela aqui que é o Firefox, tá? E, cara, tô gostando bastante. É só uma préviazinha que eu queria mostrar pra vocês, né? Que eu tô ainda aprendendo, tô cinco dias aí, basicamente, usando o Rate Poison. Eu vi vantagens, tá? As vantagens é que ele é bem minimalista, ele é bem simples, é bem do jeito que eu gosto. E, claro, ele não tem um sistema de tray aqui, tá? De barra, tá? Tipo o i3, o i3 status, que tem a barrinha lá bonitinha. Não tem. Pra isso, eu tenho que executar aplicativos extras. Ah, eu quero ver a minha rede aqui como tá, tá? Beleza. Então, eu vou ter que abrir um terminal, por exemplo, usar o nload. Consigo ver aqui a parte do meu, da minha, da minha, da minha internet, né? Como que tá aqui, da minha interface, etc. Tudo que tá passando e entrando e passando, né? Em como e outro goi. Ah, eu quero ver como que tá os meus discos aqui. Beleza. Posso aqui fazer um outro resize. Abrir aqui um df-h, um n sedan, também é interessante, ó. Tá? Ele vai calcular. Aqui, claro, no todo o sistema, mas poderia ver só no meu home como que tá, tá? Ele vai mostrar ali pra mim. Então, cara, eu achei bem legal que eu até tô me forçando de volta a usar esses aplicativos via CLI, que eu gosto bastante, tá? Então, como eu falei, ele não tem todas essas frufruzadas aí. É algo bem simples, realmente. Mas que é bem bacana. Se você quer que a gente traga aí mais sobre o Rate Poison, tá? As teclas básicas, como funciona, arquivo de configuração, etc, etc. Bota no comentário e não esqueça de deixar o seu like. Tá bom? Aí a gente traz aí mais sobre o Rate Poison. Se vocês não comentarem nada, então a gente não mostra nada. Mas deixa o seu comentário aí pra gente trazer mais sobre esse cara, que ele é bem legal e bem minimalista. Tá bom, gente? É isso o vídeo de hoje. Queria mostrar pra vocês o que eu tô agora estudando, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça meus cursos, likejaf.com.br. Fui!